Pensa Saúde, nosso espaço ainda mais especial para falar de promoção, prevenção, tratamento de saúde, é prestação de serviço para os ouvintes aqui da Band News Difusora FM. Hoje a gente vai tratar sobre a homeopatia. É uma especialidade médica e farmacêutica que consiste em ministrar a pacientes doses mínimas de medicamentos homeopáticos para evitar a intoxicação, estimular a reação orgânica. Uma prática que pode ser utilizada em tratamentos como depressão, insônia, síndrome do pânico, medo e estresse. Quem fala sobre este assunto conosco é Flávia Baritz, homeopata e fisioterapeuta que já está conectada aqui conosco na Band News Difusora FM para participar do jornal Band News Manaus. Muito bem-vinda, doutora Flávia. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diene. Bom dia, outro ouvinte. Sim, é isso mesmo. Foi um pouquinho de homeopatia hoje, né? Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Doutora Flávia é conectada conosco aqui no telefone, cedendo parte do tempo para trazer a prestação de serviço e a informação para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Obrigado pela gentileza. Doutora Flávia, a gente já falou aqui uma pequena introdução, mas é óbvio que é muito mais interessante quando a gente ouve as palavras, as explicações, os esclarecimentos de especialistas. Então, a gente gostaria de saber, para quem está ouvindo a gente, nunca teve contato com a palavra, não conhece, o que é a homeopatia? Então, a homeopatia, ela é uma ciência terapêutica que ela vai olhar o ser humano como um todo. Então, ela vai olhar o físico, o mental, o emocional e o energético. Por isso que ela é tão integrativa e ela traz tanto equilíbrio para o ser humano e o processo de cura, porque ela não vai tratar a doença. A homeopatia, ela trata o doente. Muito bem. E como que funciona na prática a homeopatia? A gente falou agora há pouco, né, sobre ministrar doses mínimas de medicamentos homeopáticos. O que são esses medicamentos homeopáticos e como são ministradas essas doses? Certo. Então, primeiro a gente faz uma avaliação no paciente, né, colhendo todas as informações dele. Então, tanto do adoecimento físico, quando iniciou, e tem processos de adoecimento da família, que ele traz também como informação, não somente genética, como epigenética, que é o sistema familiar. Então, tudo isso é muito importante para a gente colher uma informação e fazer uma anamnese bem feita, para que a gente possa, a partir disso, escolher o melhor medicamento e a melhor potência. Dentro da homeopatia, nós temos diversas potências, que quem aí está ouvindo a gente, já tomou homeopatia, sabe que tem um numerozinho, né, na frente do medicamento. Então, tem 12 CH, 30, 200, são as potências. É o quanto aquele medicamento, ele vai ser, vai ressoar no organismo daquele indivíduo para que ache a autocura. Então, ele vai dar uma informação para aquele indivíduo, para que ele consiga, através dessa informação do medicamento, que é o mais apropriado para ele, trazer o reequilíbrio e a cura dentro do sistema dele. Doutora Flávia, e como é que funciona o tratamento? Como é que funciona, por exemplo, a definição de qual será o tratamento, de qual é a dose adequada, o medicamento homeopático adequado, né, quando alguém procura a homeopatia? Sim, ótima pergunta. O tratamento, ele é muito individualizado. Então, cada pessoa vai ter, em média, a gente costuma fazer mais ou menos, né, uma noção de a cada um ano que o paciente tem de adoecimento, mais ou menos um ou dois meses de tratamento com homeopatia. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, a homeopatia, ela tem uma ação muito rápida, porque ela ressoa com o que o indivíduo tem dentro de si. Então, não é um medicamento que vem de fora, externo, químico. Ele é um medicamento que vai ressoar com o semelhante do que o indivíduo tem. Então, depende muito de cada caso. Tem casos agudos que a gente trata prontamente em um mês, ou dois, três meses, e tem casos crônicos. Por ter um tempo maior de adoecimento, aquele paciente precisará de um acompanhamento um pouco mais extenso. Mas, como a homeopatia é muito pontual, a gente nunca deixa o paciente tomando a vida inteira, aquela velha história da homeopatia, né? Ah, você vai precisar tomar esse medicamento a vida toda. Não. Com a homeopatia, não funciona dessa forma. A partir do momento que a gente acha o medicamento ideal, e que a pessoa toma e acompanha, é quando ela tem o reequilíbrio do sistema, ela fica sem medicamento algum. Somente tendo alguns casos que precisem, de algum medicamento ali muito pontual, mas aquele desequilíbrio, ele realmente é curado e reorganiza o indivíduo como um todo. Muito bem. Para quem está ouvindo a gente, então, você que está chegando agora aqui na nossa programação, são 9 horas e 20 minutos. A gente está entrevistando a doutora Flávia Baritz, que é fisioterapeuta, e está falando sobre homeopatia. A gente trouxe agora há pouco, doutor, a questão de como a homeopatia pode ser utilizada, né? No tratamento de depressão, insônia, síndrome do pânico, estresse. Queria que a senhora falasse, então, aqui, por favor, para os ouvintes que nos acompanham, quem pode procurar o tratamento homeopático? Eu estou ouvindo aqui agora a rádio, estou com problema de saúde, estou precisando de ajuda, e pensei, poxa, achei interessante. Será que para mim serve? Quem que pode procurar o tratamento homeopático? Perfeito. A homeopatia, ela não tem contraindicação. Por quê? Porque os medicamentos são naturais, elas são feitas lá no laboratório, na farmácia, do reino vegetal, mineral, animal. Então, nós tratamos homeopatia desde o bebê, até essas pessoas que têm, os adultos que têm problema de depressão, insona, ansiedade. Por quê? Porque nós tratamos o indivíduo como um todo. Então, ao contrário do que você vai na farmácia e pede um medicamento, ou o seu médico alopata te dá um medicamento, e você toma o mesmo medicamento do vizinho, para insônia, na homeopatia não. Nós temos mais de 3.500 medicamentos onde o melhor medicamento vai ser respeitado para você, para a pessoa que está ouvindo a gente, com todas as suas dores, histórias de vida, o que você já passou de trauma, porque a homeopatia é integrativa, ela vai tratar o ser humano, e não a doença. Por isso que ela vai cobrir todos esses sintomas de ansiedade, depressão, pânico, e dores de cabeça, dores, enfim, no geral, para qualquer acometimento, porque nós tratamos todos os seres humanos. E a partir dessa visão, a gente não exclui ninguém, nem o bebê, o adulto, a criança, o idoso. Então, a homeopatia, ela é para todos. Muito bem, nós conversamos aqui com a doutora Flávia Baritz, ela que é homeopata, fisioterapeuta. Falamos aqui sobre a homeopatia, informações que você acompanha na Band News Difusora FM, e eu agradeço, claro, pela sua entrevista, doutora Flávia. Obrigado pela gentileza, mais uma vez, de estar conosco aqui na programação da Band News Difusora, que é a Band News FM em Manaus. Um bom dia. Bom dia, obrigada. Tchau, tchau.